Música Esta foi a terceira expedição do Kombi Rally, onde percorremos uma parte do estado do Mato Grosso do Sul e vamos-te mostrar lugares incríveis, onde passamos com as nossas lindas e guerreiras Kombis. Vem com a gente nesta aventura! Música 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 Este foi o terceiro dia de expedição do Kombi Rally, onde dormimos aqui duas noites no camping Refúgio Santa Tereza, que fica na BR-163, no quilômetro 719, em Rio Verde. Fica lá perto de Coxim, no estado de Mato Grosso do Sul. Aproveitamos para descansar e repor energias neste lugar maravilhoso, que além de um amplo gramado com sombras para acampar e estacionar, as Kombis e motorhomes têm prainhas, caixueiras, um rio limpo com muita natureza em volta. Música Música O que é Pantera, aqui? Vem! 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 Vem Pantera! Vem! Vem Pantera! Vem Pantera, partindo, já vão em direção aqui da UANA, ainda é muito chão até lá. Família Robson, Família Robson não, na verdade é Família Pantaneiro. Aí é melhor. Família Pantaneiro já partiu em direção aqui da UANA e nós estamos fazendo agora aqui um pequeno almoço. É um pequeno almoço, sinceramente. Ovo mexido. Com o resto de línguicinha que foi assado, ó. Bom demais. Fiz ao estouro já ligado, ó, mandando o colômbio lá para fora, o outro pãozinho torrado, vindo para a Michelle, pão torrado, queijo, vai ser aqui um café também. E, ó, já está, ó, o Farak e o Alex, as crianças estão lá, fazendo uma comidinha e a Pantera, onde é que ela anda, puxa? Não sei. Onde será que a Pantera anda? 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 Ela só está bem aqui, ó. Ela tem que estar colada. Se ela não estiver colada, ela não é ela, né Pantera? Hum? Nem a gostinha. Ó, 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 ó. Ó a folga do bicho. Tem que estar assim. Se ela não estiver assim em cima de mim, não é Pantera velha. Então vamos para a Pantera, fica bom que eu fui feita para comer. Tem que estar aqui. 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 Aqui é assim dar uma balança, hein? Mais să fizessem os rammatos. Tivamos à la certa,uration e faç expressing o repos do o Brasil e que se camarguerisi do Brasil, de todo o Brasil e de todo o Brasil. Agora, estamos v great. stressedendo pra que elas formemos elas. Tivamos que estar aí. E deu, tivamos falha com a minha vez. Antes de manra o Brasil. Vamos à o Brasil. Sucre cockpit de paixão. Mais o Brasilnius da Brasil. Tem aqui uma mini correnteza, agora vou entrar aqui nela e sair lá na frente onde eles estão, está forte, vou segurar aqui, agora vou soltar Segura Morel, segura o meu pé Morel, aê, bora Luque, bora vem, ô Vanessa acorda Survey o meu pé está aqui, bora, bora, segura nesta porta, segura, 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 aê E aí, Panterucho, sona boa aí? Agora está um momento de descanso, relaxar, já amadou bastante, né Pan? O narizinho de jacaré, agora está o narizinho de borracha. O narizinho de silicone, né Pan? Olha a cachoeira, a Alex e a gurizada estão ali, e relaxando aqui no paraíso, nos últimos minutos, antes de sair em direção, tem muita aventura pela frente ainda, né? Tem muita aventura, mas estamos aqui ainda. Bora, bora, nada, Hugo! Eu não fiz por querer! Bora, nada cachorrinho, nada cachorrinho aí, nada com a Pantera! Bora, Pants! Sozinha, vai Pantera, vai, vai, força, 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 força! Agora vamos passar para o outro! Uhul! Ah! Peguei Pedrão também! Conseguimos! Uhul! Repando isso aqui? Que Pantera aqui? Que Pantera aqui? Ah, subiu! Vem cá, Pantera aqui! Uhul! 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 Banho maravilhoso! O que que nós temos aqui? Olha isso! O cozinheiro! O que que o cozinheiro fez? Cozinheiro Alex! Uhul! Oh Alex! Uhul! No sol não dá pra ver, põe aí dentro! Nossa! Maravilhoso! Carne de panela com mandioca! Delícia! O cheiro! Vê se cozinhou mandioca, pega só uma! Cozinhou? Cozinhou? Tudo cozido! Pra lá ir! Só fechar! Hum! Bom demais! Só fechar! Bora! Vou tomar banho pra comer! Bora! Se quiserem comer! Tá ótimo Alex! Cozido! Mandioquinha! Chegando a hora! Está chegando a hora! É hora de partir! Me dá uma dor no peito ter que ir embora! E ter que partir, né? E ter que deixar isso aqui! Estamos já enrolando aqui a abstenção! A nossa abstenção é boa, porque ela é grande, hein? Caramba! 50 metros! Pesada! Mas ela quebra um galho em casa! Não tem energia perto, a gente pega em qualquer lugar! Verdade! Conecta! Bora aí! Todo mundo esperando! Você nem banho tomou! Ó! Nosso recanto foi aqui! No Recanto Santa Tereza! A gente ficou aqui nesse recantinho! Uma coisa mais linda! Acaso na árvore! Já tem pombinhas lá na frente indo embora! Alex aqui! E é isso! Olha que paraíso que é isso aqui! Bom demais! Morreu bem ali! E é isso! Terminar de arrumar aqui as coisinhas, colocar o tapete para dentro e partir! Bora para a estrada! Né, Pan? Pan? Pan já está pronto! Tomou um banho de rio! Nadou bastante hoje! Né, Pan? Está planchada! Vambora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E na saída temos aqui uma siriema, né? Olha lá, ó. Não é uma siriema? É. Ela já correu. Olha lá. Tá ali, ó. Ó, aqui vai pra casa deles. Aqui é a casa deles. E aqui nós vamos aqui. Ela, como a fruta é na boca, ela lá. Os cavalinhos, ó. Deve um caju. É um caju que ela pegou aí, né? Uhum. Ó, o caju aqui deles. Muito bom. Uma estrutura muito boa. Olha lá o tanto de manga. Muito bem recebido. E foi aqui que as antas estavam ontem. Aquelas antas... Ali que as antas estavam ali comendo manga. Nós estávamos do outro lado e as antas aqui. Oi, lindezas. Ai, que bonitinho. Outra aqui. Ah, tem vários aqui, né? Então vamos. Estradinha boa, como nós gostamos. Estradinha de Arião. E agora vamos na Maciota. Só na Maciota. Até Campão. Tchau. Tchau. Se inscreva. Paragemzinha aqui para abastecer em Rio Verde, a panteira tomar uma aguinha gelada trincando. Vem Pantes, toma mais um pouquinho. Vem encher a pancinha d'água. Ela já deu a aguinha que ela queria, descartar aqui o resto. Agora vou levar aqui um pouquinho d'água na vasilha para ela tomar. E abastecemos agora aqui, depois de uma viagem turbulenta, porque de Rio Negro até Rio Verde, até lá o lugar onde nós estávamos, nós fomos rápido, rápido, que é a mais de 100. Está aí em cima, está aí em cima, Alex. Fizemos alguns trechos ali pela primeira vez a 110 km por hora. E agora fomos surpreendidos que a Kombi fez mais de 13 km por litro. A do Alex fez quase 13 também, 12.92. Quanto é que ficou a tua? 13 km por litro, tá bom, né? Então, eu falei, a tu fez 13. E eu estava mostrando agora aqui, ó. Nós saímos de Rio Negro com 38.737, ó. Eu passei para cá, 38.737. Agora está com 38, 38, não se dá bem para ver, 904. Opa! 38.904, então 38.737 de Rio Negro e agora Rio Verde 38.904. Esse valor, menos esse aqui, dá 167 km. 167 km, dividido por, levou, ó, 12 litros e 39. Como é que o fono está a vaga aí, Michel? Dá vá aí? Agora temos rádio para nos comunicarmos, hein? Ó, deixa eu fazer aqui o cálculo aqui rapidão. Atualmente 38, ó, 904 km, menos 38.737 de Rio Negro, 167 km, ó. 167, dividido por 12.39, foi os litros que eu vou, 12.39, média de 13.47, ó, 13.47. E lembrando que nesses 177 km, nós fizemos vários trechos ali com quase 100 km por hora ou mais. E a média era 80, 90 por hora, 100 por hora. E deu essa média aqui. Muito bom. A nossa 13.47 do Alex foi 12.97. Só por isso um picolézinho para comemorar. Só por isso um picolézinho de uva. Só por isso vamos comer um picolé aqui de uva. Toma. Bora. Bora aí, vocês estão esperando. Bom demais. Como é que é possível? Desembora, desembora. Partiu. A garrafa d'água no jeito. Cadê as aleritas? Ai, mamãe, olha aqui. Oi, bonitas. Oi, bonitas. Oh, coisa linda. Vê se possível em chão. Pode ir. Posso ir? Pode. Ai, mamãe. Sol lindo. Agora sim, hein? Câmbio, escuto. Ih, agora... Câmbio, escuto, escuto, desligo. Acabou com ainda a testa aqui e aí... Por algum motivo. Ah. Cadê quem tá atrás? E agora vamos sair da BR-163 e entrar na 419, o que é isso? Isso aqui não sei qual é, né? Acho que é a 419, 080 lá na frente. Depois é que vai pra Campo Grande. Isso aqui vai pra Rio Negro. E a vantagem dessa estrada aqui que tem bem menos trânsito, né? E a paisagem é muito bonita. Com certeza, é mais segura, né? Oi, o que foi? O que a planta se viu? Pronto, pronto, hein, cá. Cá. Seguimos. Essa estrada aqui, filha. Tomaram um tererézinho de boa. Agora sim. E... E eu também tava falando que... Que agora na subida não tem que a Kombi vinha bem... O Alex tava se distanciando e o Farad também vinha assim já perto. E eu não sei o que que tava acontecendo. E tinha a Kombi estranha. Aí eu fui ver, pela primeira vez, tava com o freio de mão no meio. Puxado. Teve uma... Uma senhora em Campo Grande que perdeu uma Kombi. O que que aconteceu? Ah, pô, ardeu. Esquentou o freio, ardeu tudo e a Kombi ardeu. Queimou, pegou fogo. Queimou, pegou fogo. Parabéns. Você pegou fogo na Kombi. Muito perigoso, eu acho que vou colocar uma luzinha, um sensor, de porta, pra quando ela tá lá na frente, se não é uma luzinha. Parabéns. Eu acho que vou fazer isso. Tem uma luzinha aqui por cima, assim... Então por pouco você não pôs fogo na Kombi. É, se eu andasse mais de quilômetros, sim, podia acontecer. Porque aquecia mais lá atrás o freio. Já viu, a gente anda correndo perigo e não sabe. É, mas a vida é sim, a vida é um guai. Seguimos. Seguimos nessa estrada linda. E aí, como é que não toma aguenta cheirosa? Como é que não toma aguenta cheirosa? É, anda. É, se eu andasse. E agora demos aqui uma saída aqui no trecho, porque a nossa ideia é tentar apanhar ainda o pôr do sol. Vamos aqui num lugar mais alto, ou a pózeira. É cheio, sim. Opa, eu te amo, eu te amo, eu te amo Pipoquinha saindo, cafezinho, a Michel já está alvando ali, pantericha cansada, deitada, fica aí Pantos. Tem aí? Olha a pipoquinha, Luca, olha a pipoquinha, prova aí a pipoquinha, prova aí a pipoquinha. Hum, está boa? Olha isso, está muito chique isso aqui, hein? Vemos aqui uma paradazinha, curtindo aqui o pôr do sol, olha que bonita. Uau, a água está bonita, hein? Muito velho bando preto para ter um pavado. Essa luzinha é muito bonita, hein? Dá um charme aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí